Olá pessoal, tudo bem? Aqui é um pós-transplante capilar, 10 dias depois de realizado o procedimento, que é a região do adoro, que está com um pouquinho de crostas bem espalhadas, mas a cicatrização está excelente. Que região que foi feita, né? Praticamente tudo que vocês veem aqui na região da coroa, a imensa parte é transplante, né? Aqui na parte frontal, o existente, essa parte que ele já tinha, né? Aí o que a gente fez? Aumentou a densidade aqui nessa parte do centro e as entradas é uma coisa que também incomodava ele. Aí dá pra ver aqui, a gente fez a colocação aí de acordo com o lado do crescimento do lado direito, do lado esquerdo, né? Vocês veem que o cabelo cresce de acordo e com uma boa densidade e uma linha bem natural que a gente fez aqui, toda essa parte aqui é frontal, né? Central e a parte de trás. Aí vocês percebam que quando a área doadora é boa e ali é uma boa técnica do transplante capilar, o resultado pode ser muito próximo ao original mesmo da própria pessoa, né? Espero que vocês tenham gostado do resultado desse transplante capilar. Você já se inscreveu no nosso canal? Aqui a gente fala sobre temas de questão de pele, cabelo e unhas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí